Não quero briga nem confusão, chegou casinhas furacão, nem briga nem confusão, chegou na área furacão, é isso aí molecada, eu adoro essas casinhas, só dois minutos para montar casinha, a gente está com quatro casas, olha lá embaixo, mostra para eles, esse é o refúgio da barrica. A barrica acabou de chegar, a barrica é nova no pedaço e falta, aí nós temos uma casinha iglu, são duas casinhas diferentes aqui, essa é uma casinha, nossa, essa é uma casinha que vira cama, é só tirar a parte de cima, que nem a gente tira do iglu, só que iglu não serve de caminha, está vendo? O iglu já não é caminha, aquela quadradona aqui, ela vira uma caminha, só virar ela ao contrário e ela vira uma caminha na época do verão, agora está frio, chovendo direto, então fica tudo montado. Aí, tecnicamente ali, é que assim, em casa esse cara aqui, ele dorme aqui em cima do, ou aqui do banco, ou ele dorme em cima desse radar aí, desse banco, né, que a gente até tirou a almofada, porque já tinha virado, Deus sabe o que. E aí, tem o Faísca e o Pituco, que estão disputando agora, que chegou a barrica, tem que ter uma casinha para cada um, senão dá confusão. Tá aí, ó. É isso aí, Pituco, casinha nova no pedaço, mano, que legal, sensacional, maninho, é isso aí, aproveita. Tudo seu, assim não tem briga mais aqui em casa, certo? Toca aqui. Deus deu uma vida para cada um, então, ao mesmo tempo, cada um precisa ter uma vida para si, uma casinha separada para não dar confusão, certo? É, para não dar confusão, tenha casinhas da fraca.